Pessoal, veja esse vídeo que eu vou pôr pra vocês. Esse rapaz reagindo ao Filipe Neto, revoltado com o Filipe Neto. Depois a gente comenta algo. Quando eu acho que eu já vi de tudo, o diabo me mostra que ele pode ser mais astuto aí. Presta atenção nesse vídeo aqui. Atenção, galera, que quer ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Nós encontramos uma solução pra levar água potável até essas pessoas em situação de extremo desamparo. Você precisa ajudar. A solução está num purificador de água da PWTEC. Mas como esses filtros vão chegar nessas áreas desamparadas? Eu conversei com a Janja, a primeira dama do Brasil. E ela conseguiu que a Força Aérea Brasileira fique responsável por pegar esses filtros e levar pra essas áreas. Só tem uma questão, gente. Cada filtro desse custa em média 22 mil reais. 22 mil reais. A gente precisa levantar em tempo recorde 4.8 milhões de reais. Pra gente poder comprar todos esses filtros e salvar essas pessoas que estão morrendo de sede nesse momento. Não há tempo a perder. A gente não tem como enviar duas vezes a Força Aérea Brasileira. A gente precisa juntar todo o dinheiro. Saber esse animal desse Filipe Neto que é um animal, né? Isso aí serve pra nada. Isso aí a vida inteira pintou o cabelo colorido e encheu a cabeça das crianças de merda. E hoje, esse retardado me faz um vídeo pedindo pix pra comprar purificador. Porque a Janja vai dar o avião da Força Aérea. Dá o dinheiro então também, seu animal. O povo tem que ficar bancando que o governo deveria já estar fazendo. Pelo amor de Deus. É toda hora uma cachorrada. É toda hora uma falta de respeito com o povo brasileiro. Parece que o povo brasileiro é tudo palhaço. Bate a merda, seu moleque. Seu imbecil. Purificador, 22 mil cada um. Pode o governo comprar. Tem dinheiro pra alugar limocine, turminho hotel de luxo. Comprar móveis caros. Tudo isso, essa merda, esse governo tem. Agora tem que ficar pedindo pix. Você ainda dizendo que a Janja vai disponibilizar. Nossa, a aeronave não pode duas vezes. A aeronave tinha que estar à disposição 24 horas. Seu imbecil. Ridículo, retardado, acerto. É isso com esse povo. Maldiçoado, quase. É só conversar, abobrinha. Mete a mão no dinheiro que tu tem, cara. Tu não é tão rico. Mansão, cheio da grana, seu imbecil. Agora o povo tem que ficar mandando pix pra comprar purificador pro Felipe Neto. Porque a Janja vai botar no avião e vai levar. Ah, me põe, né, seu retardado. Vai estudar alguma coisa que presta na tua vida, homem. Do dia pra noite tu resolveu ser o que? Engenheiro agora. Põe o purificador, 22 mil cada um 4.8. Em 15 minutos tá estalado. Em meia hora o povo tá bebendo água. Vá pra puta que pariu, seu idiota. A gente acabou de ver aí o Felipe Neto falando aí, ele fazendo essa proposta. Essa proposta aí de comprar milhares e milhares de filtros pra mandar pro sul. Pra ajudar o povo lá que tá nesse estado de água. E cada filtro aí, conforme ele falou, custa 22 mil reais. E ele dá até o nome da empresa ao qual será comprado esses filtros. Olhando assim, parece uma atitude legal, nobre do Felipe Neto. Mas o problema é, é tá nele mesmo. Quando se trata de Felipe Neto querendo fazer algo de bom para o próximo, para o brilhante, qualquer um tende a desconfiar que ele tá querendo tirar proveito disso. Ou seja, que aí ele vai ganhar algum. Ou seja, é o que dá a impressão. É o que dá a impressão. Não podemos afirmar. Tipo assim, olha, eu vou ajudar essa empresa aqui. Porque ele tem até o nome da empresa. Eu vou ajudar essa empresa aqui vendendo tantos mil filtros e eu vou ganhar tantos em porcentagem por cada filtro vendido. É o que dá a impressão, gente. É o que dá a impressão. Porque assim, o certo dele ali, ele vem pedir ajuda para as pessoas, né? E falando para as pessoas, incentivando, olha, ajuda, pessoal, manda água para lá, garrafinhas de água, que nem tem chegado milhares de garrafinhas de água lá. Manda garrafinhas de água para lá. Manda roupa. Manda, sei lá, cobertor. Manda comida. Manda alimento. Não preciso. É assim, entendeu? Aí as pessoas, assim, ele pedindo dessa forma aí, a tendência é as pessoas achar que ele vai levar alguma vantagem nisso aí, que essa juradora dele aí não é assim, não ajuda, né? É que ele está só querendo te aproveitar da situação. Foi o que esse rapaz aí que comentou sobre o vídeo do Felipe Neto deu a entender. Aí vem, ele fala também assim que tem que recadar essa quantia aí o quanto antes e comprar esses filtros para colocar no avião lá com a Janja, a Janja, ela conseguiu lá, do exército, e levar de uma vez, porque ele quis dar a entender que, tipo assim, o avião não pode ficar indo e voltando, várias viagens, né? Daí eu pergunto por que que não pode, nesse momento difícil, por que o avião não pode fazer várias viagens? Por quê? Ah, porque é o combustível e tal, mas quantas viagens que o Lula faz internacional e a gente não vê êxito nenhum nessas viagens dele, não vê assim, cara, ele resolve, olha, tipo assim, olha, ele foi lá em tal país e conversei lá, aquele empresário de tal país vai investir isso, aquilo aqui no Brasil. A gente não vê esse tipo de coisa, a gente vê ele fazendo viagem, viagem, gastando milhões e milhões de cada lugar que ele fica, gasta milhões e milhões, ele leva uma comitiva gigantesca, gasta tanto dinheiro e a gente não vê, a gente não vê o país indo pra frente, a gente pelo contrário, tá regredindo cada vez mais, entendeu? Então, ou seja, pra viajar lá pra fora, tem gasolina, tem combustível, tem avião de sobra, mas pra fazer algumas viagens, se necessitar pra o Rio Sul, não tem, não pode. É estranho isso, entendeu? Então, assim, as pessoas ficam desconfiadas, tá? Com a cidade de Felipe Neto fazer alguma coisa útil, alguma coisa boa, o povo fica desconfiado, entendeu? Então, foi que deu a entender aí esse cidadão e a maioria também pensa assim, que o Felipe Neto aí vai tirar algum dessa situação toda aí, por isso que ele tá aí se propondo aí, juntar toda essa grana aí.